Oi jovem, Ivi Sumini aqui, e hoje eu quero falar com você sobre esta danada, essa interface de áudio, a interface de áudio mais barata que eu encontrei no mercado, comprei ela no AliExpress, e vamos falar um pouquinho sobre ela. Exatamente, comprei a interface mais barata que eu encontrei, eu já tava procurando uma interface pra poder tocar guitarra aqui no escritório sem fazer barulho, né, seria um tanto quanto loucura eu trazer meu amplificador pra cá, e eu tava procurando há algum tempo algo que fosse barato e que me atendesse. Eu consegui que eu pudesse, né, plugar a guitarra e tocar ela em linha, utilizando o Reaper, e de repente até com outras finalidades, né, ela é uma mesinha que possibilita a gente de repente gravar um podcast entre duas pessoas, né, uma conversa entre duas pessoas, fazer uma chamada de vídeo com áudio com mais qualidade, por ela ser USB facilita bastante isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre as especificações dela, e de repente você vê se vale a pena ou não pra você investir nessa interface de áudio. Esse modelo é a... a Teion tem vários modelos, esse eu acho que é o mais básico, né, o de mais entrada, assim, deles, é a Teion Q12. É bem simples, né, ela é plug and play. Plugou ali, o PC já reconhece, eu uso um software, né, o Azure for All, mas ela é plug and play. Então, plugou, ela vai estar funcionando, o teu PC vai reconhecer, o OBS vai reconhecer, o Google Meet, etc, vai reconhecer ela. Ela é... ela é bem simples, o funcionamento dela é bem simples, ela tem duas entradas XRL, XRL P10, que servem também como entrada de linha. Ela tem o botão do Phantom Power, o que eu achei incrível, incrível pelo preço que ela entrega, então a gente consegue aqui, na teoria, estar conectando dois, até dois microfones condensadores que necessitem de Phantom Power. A minha, especificamente, ela não funcionou as duas entradas pra Phantom Power, eu tentei, testei dois microfones condensadores aqui, e eles não funcionaram nas duas entradas, funcionou só na primeira entrada aqui, né, que é a... onde tem o botãozinho do Phantom Power aqui. Mas pra mim também tranquilo, talvez tenha sido azar o meu. Ela tem um botão aqui de impedância também, pra instrumentos musicais, então o ideal, o recomendado é que ligue sempre sua guitarra, violão, baixo, sempre no canal do instrumento com este botão acionado. Ela tem os controles de ganho, né, de áudio do canal 1, do canal 2, ela tem um volume de master aqui, e o volume do fone de ouvido, uma entrada pra fone de ouvido P2. Ela tem também duas saídas de áudio estéreo, L e R. Ela tem também esse botão aqui, que quando a gente pressiona, a gente consegue gravar duas linhas separadas, né, a gente consegue gravar em estéreo, quando ele não tá acionado, grava tudo numa faixa só, então a gente tem que se atentar a isso, eu sempre uso ele acionado quando eu tô gravando no Reaper, eu gravo uma faixa geralmente microfone, gravo voz, e outra faixa eu gravo a guitarra em linha. E assim a gente consegue ter um controle melhor, né, do que a gente tá gravando, tá produzindo. Tem uma pequena entrada aqui pra mic condensador, eu não testei essa entrada, porque ela é P2, P3 também, não sei. E ela tem todos os controles luminosos aqui, né, pra gente ter o controle, a noção de se o front-on-power tá ligado, se a mesa tá ligada, se o áudio tá clipando, então isso é bem legal, que a gente consegue ver o pico ali, se ele tá vermelho, se tá estourando, se não tá. Ela é construída toda em plástico, bem simples, bem pequena, cabe na mão, bem neve. Eu já joguei a caixa dela, eu não tenho a caixa dela mais, porém, o que vem na caixa é a interface de áudio, um cabo USB 2.0 e o manual, porque eu também não tenho manual, ele foi embora junto com a caixa. Ela chegou em menos de 14 dias aqui pra mim, eu paguei R$95,50, mais ou menos. Então, bora lá pro PC, que eu quero mostrar como que ela funciona no Reaper, né, eu utilizo sempre ela no Reaper. E é isso, quero mostrar um pouquinho do som dela com o microfone e um pouquinho do som dela com a guitarra plugada. Um detalhe importante, ela tem a saída de fone de ouvido P2, eu não utilizo essa saída, porque dá muito delay. Como eu utilizo ela no Reaper pra tocar guitarra, eu preciso, né, que o delay seja o mínimo possível, né. A gente sabe que às vezes fica ali um tentico e tal, mas eu não consigo utilizar com a saída da interface. O que eu faço nesse caso? Eu vi que muita gente reclama desse delay dela. Eu jogo a minha saída do fone de ouvido pro monitor LG, então eu uso o retorno do monitor LG, que ele tem uma saída de ganho bem mais baixa, porém não tenho delay nenhum utilizando lá no Reaper. Então, essa saída aqui, ela funciona, mas pra mim ela não funciona como eu deveria, então eu não utilizo ela, mas também é irrelevante porque eu tenho a minha saída lá. Quase que se torna um problema pra mim, mas como eu consegui contornar a situação, tranquilo. No geral, eu acho que valeu os R$95,00, eu acho que mais que R$100,00 aí a gente consegue já investir em interfaces melhores de diversas marcas aí, vale a pena. Um contra, assim, eu sinto que o ganho dela no geral, o volume dela é bem baixo, assim, mas também, pô, uma interface simples, né, cara, R$90,00, R$95,00, R$100,00, não dá pra esperar muito, eu acho que, pro que ela promete, ela entrega legal. Então é isso, bora lá pro PC. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me conta aqui o que você achou, que dúvida você tem, qual sugestão você tem, se tem alguma outra interface que seria legal. Eu estou pesquisando, eu estou utilizando, conta aqui para a galera nos comentários. Te inscreve aqui nesse canal, me segue no Instagram e até a próxima.